Seu nome é Jefferson Gênero da Silva, ele tem 27 anos de idade, nasceu com paralisia cerebral, mas mesmo assim é a grande prova que é possível fazer o que gosta e desenvolver talentos. Um, dois, três e... Ele não desiste de vencer, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhão, um caminhão portão grande assim. Ele não desiste de vencer, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhão, um caminhão portão grande assim. Jefferson Gênero da Silva é esse rapaz aqui, esse jovem de 27 anos de idade, e como eu falei, ele nasceu com paralisia cerebral, mas mesmo assim não foi um impedimento para ele desenvolver grandes talentos. Entre eles, a questão da música. Quando é que você desenvolveu esse interesse pela música, hein Jefferson? Como é que foi? O interesse pela música foi desde os 26 anos. Desde os 26 anos você desenvolveu esse talento. Foi difícil para você, você enfrenta muita dificuldade por conta da coordenação, você nasceu com paralisia, mas mesmo assim você persiste, né Jefferson? É. É o segredo? É. O segredo é nunca desistir. E você tem perseverado, não desiste. É. Muita fé em Deus, né Jefferson? É. Fé em Deus, cabeça para frente. Mas eu fiquei sabendo que antes da música você desenvolveu outro talento também, você fez um curso no IEF, né? Foi. O de manutenção e suporte de informática. Manutenção e suporte de informática, e fiquei sabendo que você trabalha na área também, né? É. Quando apareça algum, alguma coisa para fazer, aí, 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 aí eu faço. Você contrata uns funcionários, um pessoal aí e faz o serviço, né? É. Tá certo, então. Vamos ouvir aqui também o Gilmar, que é músico e um dos professores incentivadores do Jefferson, né Gilmar. Inclusive, ele desenvolveu um método aí diferente para facilitar, para que o Jefferson pudesse aprender com mais facilidade a música, né Gilmar? Como é que foi? Como é que foi? É, Paulo. Como o Jefferson bem falou, desde os 26 anos dele, ano passado, a gente começou, né, nessa batalha aí para... Ele disse que o sonho dele era aprender de tocar teclado. Então, a gente começou a vir para cá e a gente começou a desenvolver juntos essa nova técnica para que a gente conseguisse fazer com que ele tocasse. Você pode mostrar aí, de forma objetiva, como é que você faz para simplificar esse trabalho para o Jefferson? Vamos mostrar aqui para vocês. O teclado aqui, ó. O teclado, né? O Jefferson, geralmente, ele toca só nas teclas brancas, porque ele tem dificuldade de tocar aqui nas sustenidas. Então, os acordes, para quem é músico e sabe, nós formamos com três dedos, geralmente, no teclado. Isso aqui é um Dó maior, né? Então, o Jefferson toca uma linha melódica, né? Ele fica fazendo o som com o dedo. Ele vai fazendo o acompanhamento das músicas com o dedo e com essa técnica a gente conseguiu fazer com que ele tocasse. Gilmar, como é que você define o Jefferson? Jefferson, para mim, eu ensino a ele a tocar teclado, mas ele me ensina como viver. A força de vontade que ele tem é inspiradora para mim, faz com que cada vez mais eu lute pela causa dele. Foi aí, depois que a gente estava estudando, Jefferson, sempre eu conheci Jefferson no IEF, fazendo o curso de música junto com ele. E Jefferson lá andava numa cadeira motorizada, no IEF. E eu pensava que a cadeira era de Jefferson, porquanto que eu vi ele lá direto na cadeira. Quando eu vim para cá conhecer a história de Jefferson, foi que eu vi que Jefferson não tinha a cadeira motorizada. Foi a hora de dizer, Jefferson, você não tem, a minha é essa aqui, é daquelas que você impor, né? Então, eu disse, Jefferson, vamos fazer uma campanha para que a gente possa comprar uma cadeira para você. Então, foi aí onde nasceu essa vontade, essa força de dar a gente, esse desejo grande de fazer essa campanha, para que Jefferson tenha esse direito de ir e vir como qualquer outra pessoa. Meu sonho agora é ver Jefferson na praça, olha, as pessoas passarem lá na sua cadeirinha, quer ir ali, só ir na marchinha lá, né, Jefferson? O curso ele não precisa mais fazer, ele já sabe dirigir ele direitinho. Jefferson, me diz uma coisa, em momento algum não tem revolta com Deus? Não. De jeito nenhum. Sempre alegre? É. E quando está tocando, mais alegre ainda? Isso. Jefferson, tem muita gente acompanhando o vídeo agora, faz um apelo aí para o pessoal procurar conhecer um pouco mais da tua história de superação, a tua luta, a lição de vida que você dá para muitas pessoas e quanto é que custa essa cadeira? Essa cadeira tem de vários preços. Jefferson, quando ele pesquisou, ele pesquisou bem, ele disse, olha, mas 7.001, mas tem, assim, vários preços. Então, o objetivo da campanha é comprar a cadeira. Então, o que a gente arrecadar que ele vai comprar, dá mais simples, dá melhorzinha. Vamos, vamos então, trabalhar no valor aí de 7.000 reais, por exemplo. Um valor irrisório para muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Então, Jefferson, fala com o pessoal que está acompanhando aí, vamos tentar conseguir essa cadeira. Bom, é... Eu preciso da ajuda de cada um para conseguir realizar esse sonho. Porque eu, sozinho, não consigo. Mas com a ajuda dos amigos... Mas com a ajuda dos amigos... A gente consegue tudo junto. Com certeza. Então, para fechar essa matéria aqui, o Jefferson toca mais uma para a gente, né Jefferson? É. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. O final dessa campanha da agenda vai ser com um show, com os músicos. O nome do show será Amigos de Jefferson. Amigos de Jefferson. Os músicos de Monteiro, os músicos de fora que ele fez amizade no IEF, professores do IEF. Então, vai ser todo mundo junto fazendo esse grande show, finalizando essa campanha. Será o nome do show Amigos de Jefferson. Deixa eu convidar o Jefferson aqui. Jefferson, você está convidado para ir ao vivo no programa Sem Censura. Posso contar com você? Pode. Então, pronto. Então, vamos programar a data. Vamos lá, então. Tocando mais um aqui, vamos mostrar a habilidade do Jefferson. Espírito, Espírito. Que desce com o fogo, vem, come, vem, percoce, deixe-me de novo, Espírito, Espírito.